Vamos falar de coisa boa? Gente, olha o cliente novo, Limonada do Norte! Deixa eu chamar aqui um amigo... Vem pra cá, tolha podre, vem pra cá! Tolha podre, vem pra cá! Deixa eu chamar outro amigo aqui pra gente fazer um campeonato. Toma, meu gato! Toma! Ó, vai ter cem reais... Cem conto? É, cem conto, cem cruzeiros, cem reais, cem capimpe, né? Sem arame, cem... Pra quem tomar mais rápido, enquanto eu falo... Não, não posso, não posso! Por que não pode? Por que não pode? Ei, isso aqui é Limonada, isso não engorda... Não engorda! Ei, calma! Primeiro, tá bom, calma a boca! Solta o jingle, solta o jingle! É uma delícia, experimente! Tem aí numa loja de conveniência, perto de você. No posto, nos postos de gasolina, nos mercados, mercadinhos, enfim. Experimente, você vai gostar. E agora, valendo cem reais, quem tomar primeiro, leva cem. Patrocinado por Limonada do Norte. Quente ou gelada é uma delícia. Vamos lá, vamos abrir. Me ajuda aqui, produção? Você me ajuda, não pode tomar enquanto eu não mandar, tá? Não pode... Deixa a produção trabalhar, meu filho, vá. Atenção, hein? Elis, coloca o reloginho. Não pode pegar por enquanto. Não pode pegar. Coloca um minuto, um minuto, um minuto. Mão pra trás, um minuto. Deixa eu entrar o reloginho. Mão pra trás. Cem reais, tá? Cem reais. Valendo cem reais pra um dos meninos do elenco. Hum, cadê o reloginho, cadê o reloginho, cadê o reloginho? Agora sim, tá pronto o reloginho. Limonada do Norte. Já, valendo! Tomando, meu filho, vamos lá. Bora, bora, bora. Limonada do Norte. Vai, vai, vai. Bora, bora. Vai, Tom, vai. Bora, bora. Bora, rapaz. É mexendo, meu filho. É mexendo. Por favor, viu? Não, isso não é mexendo, não. Não é possível, não. Não faz isso, não. Bora, toalha. 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 Por favor. Me desculpe. Se for mexendo, eu quero fazer uma limonada dessa. Não faço, não, não faço, não. Pelo amor de Deus, não faço, não. Não faço com cliente, não. Não, não faço, não. Pessoal, é brincadeira dele. O texto é livre, tá escrito aqui, texto livre. É por isso que ele tá à vontade, tá? A gente deixou o texto livre. Não, não é possível, não. Deixo livre. Que diabo é isso aqui? Não faça isso, não faça isso. É melhor... Ei, não faça isso, não. Não faça isso, não. Vai. Beba, não faça isso, não. Gente, a limonada do Norte é um produto novo. É texto livre. Olha, você tá lendo, tá vendo texto livre. Por isso que ele tá tirando, brincando. A limonada do Norte chegou e já está à venda em todos os supermercados e mercadinhos do Brasil. Tem aí perto de você uma loja de conveniência. Quente ou gelada é uma delícia. Dá um gole, vai. Quente ou gelada é uma... Delícia! Quente ou gelada é uma... Delícia! Vai. Gente, a limonada do Norte é muito saudável. Para quem faz academia, para quem corre ao ar livre, quem anda de bicicletas, enfim. A limonada do Norte, ela é feita com um limão extra forte. É um limão muito, muito forte para que você tenha uma quantidade de vitamina C no seu sangue 24 horas por dia. Limonada do Norte é simplesmente uma delícia. Eu preciso que vocês termineem. Oi? Pois não? Vai pagar de novo. Oi, desculpem, gente. Desculpem, desculpem, desculpem. Desculpem, senhoras e senhores. Esse é que é o bom duplo desse programa. A gente está bem livre. Solta a chamadinha, vai. Solta a chamadinha, solta a chamadinha. O jingle, vai. Limonada do Norte é bom para você que faz academia, exercícios diários, corre de bicicleta e vamos tomando, está valendo 100 reais. Mas, para você que faz, que pratica, precisa de uma vitamina C de qualidade no seu sangue, limonada do Norte. Detalhe, ela não tem açúcar. Ela não tem açúcar. Então, ela não engorda, tá? Ela não engorda. Ela facilita o seu dia a dia, deixa você muito mais saudável. E é uma alimentação necessária no seu corpo, que é a vitamina C pura. Porque esse limão, vai tomando. Esse limão, ele é... Vai tomando. Não faz isso. Não faz isso, não, não. Não faz isso com o cliente, não. É só cheirar a mão, cheirar a mão. Dá um golão. Um golão para a gente ir embora. Para a gente ir embora. Vamos lá, vamos lá, para não queimar o cliente. Limonada do Norte. Vamos lá. Um gol... Vá, rapaz. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai, vira, 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 vira. É pior que a Biu, mano. Espera aí, calma. Biu. Biu. Biu, é gostoso. Limonada. Ei, o que acha isso aqui? Você... Vira, vira, vira. Não faz isso, não faz isso. E a primeira golada, eu jogo com tudo. Não faz isso. A primeira golada... Gente, é porque, deixa eu explicar. A limonada do Norte, ela é muito forte. Ela não tem açúcar. É limão puro. Por isso que é essa travada inicial. Vamos lá, tomar um golo, cada um para ir embora. Vamos fazer assim, ó. Limonada do Norte. Vamos virar, vamos virar. Quente ou gelada. Não, não faz isso. Vai, vai. Bora, vai, vai, vai. Vai, Dom. Toma, 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 vai. Vai, Dom. Vai, Dom. Vai, Dom. Saborosa e refrescante. Saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber. Limonada do Norte. Limonada do Norte. Limonada do Norte. Quinde ou gelada. Uma delícia. Sensacional. Solta a matéria. Solta a matéria, por favor. Tudo aconteceu. Gente, gente, vem pra cá, toma, vem pra cá, vem pra cá, a toalha podre. Senhoras e senhores, a gente teve um problema de áudio, desculpa, a gente vai ter mil perdões. Vem cá, toma, vem cá, toma, vem cá, vem cá, a toalha. Aí, aí, aí. Tá bom aqui? Desculpem, 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 desculpem. Nós vamos falar de um cliente novo que acabou, acabou de chegar com a gente, é o nosso novo parceiro. É as limonadas do Norte. Saborosa e refrescante. É saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber. Limonada do Norte. Limonada do Norte. Ela é excelente pra quem faz exercícios, pra quem pratica exercícios, pra quem gosta de andar de bicicleta. É melhor do que a água, ela repõe mais rápido do que a água. E nós vamos hoje fazer um desafio para os dois. Cem reais, cem reais, pra quem tomar a limonada do Norte primeiro. Aqui, pronto, pra não reclamar. Limonada do Norte está à venda dos melhores mercados, mercadinhos do Brasil. Peça sua. Loja de conveniência também tem. Enfim, aonde você... O copo tá furado. Por isso você trocou o copo pro seu amigo. Me deu outro copo. Não tem aqui transparente, é melhor. Eu prefiro transparente. Bota isso aí, meu filho. Desculpem mais uma vez. A limonada do Norte... Pra não dizer que é igual. A limonada do Norte, ela é forte como o povo nordestino brasileiro. E ela é feita... Por favor. Ela é feita com o puro limão. Pra que você tenha vitamina C no sangue. Eu vou tocar o jingle e é o tempo de vocês virarem, tá bom? É o tempo de vocês virarem. Solta o jingle! Vai! Vai! Salorosa e refrescante é saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber limonada do Norte. Limonada do Norte. É deliciosa, é muito refrescante. Você vai se dar muito bem. Você que faz exercícios, que vai na pescaria, que vai... Olha, pra quem curte esporte, limonada do Norte. Vou tocar mais uma vez pra gente encerrar, tá? Valendo! Vai! 100 reais! Toca! Vai! Saborosa e refrescante é saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber limonada do Norte. Limonada do Norte. Limonada do Norte. Não é possível não, mano. Como é que você quer mais limonada? Vai, Valendo! Limonada do Norte. O sabor da morte. Toca a música! Toca a música! Salorosa e refrescante é saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber limonada do Norte. Vamos lá! Limonada do Norte. Vamos lá! Isso não se faz. Vai tomando o lugar dele, vai. Não, não. Não, não. Estamos torcendo por você. Vai! Vai, vai, vai. Toalha a pôr de... Toalha a pôr de... Toalha a pôr de... Limonada é uma delícia. Coringa, vem cá experimentar. Não, não pode. Pode, um golinho só não mata ninguém, não. Vem. Tem, tem, tem. Não tem açúcar. Não tem açúcar, não engorda. É um produto vegano. O limão é... Vem. Dê um gole. Dê um gole. Vai. Pabllo, vem cá, Pabllo! Quero ver todo mundo forte aqui, energético, correndo bicicleta, condicionamento de 5 horas da manhã. Vem cá, Pabllo. Pega essa garrafinha. Vem cá, Pabllo. Pabllo, quero agradecer ao Mário César, emprestado aqui, que é do elenco. Dele. Mário, obrigado. Viu por liberar a imagem do Pabllo. Dá aquela... Toca o dingo pra ele. Vai, vai, vai. Pra ele virar a garrafinha. Vai. Toca a música, vai. Saborosa e refrescante é saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber limonada do norte. Limonada do norte. Vamos terminar? Eu vou tocar o dingo mais uma vez e você termina. Vamos lá. Solta a música, vai. Vai, vira. Vai, vira. Vira. É saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber limonada do norte. Limonada do norte. Não pode sair de cena não. Eu mexo, Ana. Tem que terminar. Quente ou gelada. Você diz, é uma delícia, vai. Quente ou gelada. É uma delícia. Fazer o... Faça o... Toca mais uma, toca mais uma. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Pode... É o Piranha? Piranha é o nosso diretor de imagens. Piranha é o nosso diretor. Piranha. Piranha. Vem cá, Piranha. 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 Vamos compensar aqui um cliente. Vem cá, Piranha. Vamos compensar aqui. Vamos lá. Vem. Vamos compensar. Ei, pra terminar, tá? É sua chance pra salvar o comercial, tá bom? Solta a música, vai. Salvorosa e refrescante é saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber limonada do norte. Limonada do norte. Limonada do norte. O sabor da morte. Não estão acostumados com vitamina, é forte. Tá vendo como é que é? Oi? Samurai, Piranha. Vem cá, Samurai. 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 Vai. Põe um golinho no copo, Samurai. Um golinho no copo. Um golinho. Vem pro piquinho. Vai. Samurai. Agora veja o que é energia, viu? Aí veja o que é energia. Vem, Samurai. Vem. Vem. Samurai. Samurai. Solta a música, vai. Saborosa e refrescante é saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber limonada do norte. Limonada do norte. jumento, 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 jumento. Vem pra cá, jumento, vem pra cá, jumento. Aí sim, vai ficar com um coice mais forte. Vai finalizar. Ei, pessoal. Ei, pessoal. Ei, pessoal. É, é. Vem cá. Traga a garrafinha. Você vai alimentar o jumento. Pessoal, até os animais a gente pode tomar. Olha que legal o seu pet. Prepara a boquinha. Quando soltar a música, tá? Pronto. Solta a música. Saborosa e refrescante é saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber limonada do norte. Limonada do norte. Aê! Jumento, jumento. Só mais um golinho, só mais um golinho. Solta o tingo. Saborosa e refrescante é saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber limonada do norte. Limonada do norte. Faz você em casa. Você em casa faz assim. Todo mundo vai. Todo mundo. Michele. 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 Vem pra cá, Michele. Vamos. Michele. Um golinho, um golinho, um golinho. Vem cá, Michele. Todo mundo quer ver todo mundo forte e saudável. Esse elenco merece o melhor, né? Vamos lá. Michele fazendo comercial da limonada do norte. Muito obrigado, nosso novo cliente. Solta o tingo. Saborosa e refrescante é saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber limonada do norte. Limonada do norte. É uma delícia. Vai tomando. Vai tomando. Toca o tingo. Saborosa e refrescante é saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber limonada do norte. Limonada do norte. Emerson, 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 Emerson. Deixa ele quieto, deixa ele quieto. Você deve estar morrendo de curiosidade para saber quais as proteínas, aliás, quais as vitaminas e o conteúdo da limonada do norte, né? Dá um microfone para o Emerson, por favor. Emerson vai explicar. Agradeço a ele. Microfone para o Emerson. Levaram os microfones, vem. Vocês vão saber agora. Atenção, o YouTube está louco para saber o que é. O pessoal do YouTube está louco. Mostre o YouTube aí. Vocês querem saber a fórmula dessa vitamina? Vocês querem saber? É uma delícia, uma delícia. Uma qualidade excepcional. Emerson. Por favor, boa tarde. Emerson, nosso piloto de drone. Uma salva de balsas para ele. Ele gosta de você, o Jobson. Olha, me diga uma coisa. Gente boa. O que é, o que é que tem na fórmula da limonada do norte? A verdadeira. Pode falar agora, Aline. Temos clara pasteurizada. Clara de ovo, gente. Aê. E o corante, de acordo. É clara pasteurizada somente. É clara pasteurizada, só isso. O que é feito para a gente, justamente para quem faz exercício, para fazer dieta. O toalha pôde um trem, né? Era para estar, entendeu? Veja o que é psicologia, não é? Veja o que é psicologia. Lembrando que limonada do norte, essa marca não existe. Isso é uma brincadeira nossa. O rótulo também. Foi uma brincadeira combinada com todo mundo e vocês caíram. Mas não tem nada de mais aí. É simplesmente o quê? Clara pasteurizada. Clara de ovos pasteurizados. É uma delícia. Obrigado, Aline. Obrigado. Vamos seguir o programa.